Acho que é 6 O que mais? E os outros não esqueci já Era de tudo de menor Era tudo menor e maior? Maior eu tenho sacada de autoridade E eu dei mais um dos caras aí Então já é velho de polícia, né? Hum Já é velho na polícia, né? E aí a arma arranjou onde? Hum? A arma do roubo A arma? Sei não Como é que você não sabe? Você tá com a arma e não sabe onde foi que conseguiu? Eu não sei não Foi na frente do roubo? Fui lá Não é conversa fiada, não? Não, aí te lamei E agora? Como é que pegaram você? Como é que a polícia pegou? Pegou onde? Pegou ali do que tal da cara da mulher lá Do cara lá Você tava correndo? Não Tava escondido já Já tava escondido? E como é que a polícia te achou, então? O quê? Porque eu acho que quando eu fui pro roubo A arma caiu Eu acho que eles Minha boné lá A arma caiu, foi? E você deixou a arma Foi pegar a arma Deixou cair o boné? Hã? Não, a minha boné ficou lá no chão Acho que eles olhou e viu Porque eu pulei o muro Ah, então você pulou o muro Porque viu a polícia Hã? Não, não pulei não Porque eu tava dando a voz De assaltar na minha casa Eles pegou e Chegou na porta A polícia chegou na hora Pô, eu peguei e corri Com a boca na botiga Pô, mas não consegui me pegar não E os menores, quem são? Sei não Não sabe como, velho Hã? Como é que você vai roubar e não sabe com quem tá roubando? Eu não conheço eles não, velho Ah, conheceu aonde, então? O quê? Chegou na hora e falou Bora roubar Pô, ele tava dormindo e ele me chamou E você quer que eu acredite nisso? O quê? Ué? Essa palavra é outra minha E você quer que eu tenha